Menina, manhã de manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapar, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída de cima, te vamos por de lado Menina, olhe pra frente Menina, tome cuidado Não queira poder no ponto Segure o jogo, atenção Menina, é cheia de A É cheia de E É cheia de E É cheia de O É cheia de A É cheia de E É cheia de E É cheia de O É cheia de E É cheia de A É cheia de A É cheia de E É cheia de E